O time Moreira tá vendo tudo de pertinho, tudo bem por aí Gui? Boa tarde! Fala Napo, fala Morica, todo mundo ligado aqui na transmissão da N Sports. Bom, Curitiba, como vocês bem falaram, uma vantagem muito grande de 4 a 0, não perde no Couto pelo Campeonato Paranense há muito tempo e vem, é claro, confiante já pensando numa semifinal. Pra essa partida de hoje, uma mudança no time titular, nada de poupar os jogadores. Sai o Figueiredo, machucado, né, e tá entre os relacionados pra entrada do Lucas Ronier. Conversei com o técnico Guto Ferreira, do Curitiba, que falou que não tem nada resolvido ainda nessa partida contra o Cianorte e quer principalmente vencer aqui pra homenagear as mulheres, já que ontem foi o Dia da Mulher. Vamos escutar o que ele falou. É, já, 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 já vamos ouvir o Guto. O Guto já vai pintar aqui na tela da N Sports, técnico do Curitiba, assim que tiver na agulha. Agulha é boa, né? Agulha é coisa de velho, porque você ouvia os discos na agulha, né? Hoje em dia ninguém usa agulha pra rodar nada. Mas assim que tiver prontinho, a gente vai ouvir Guto Ferreira. Dá tempo, então, de pedirmos mais um destaque no Cianorte, que chega pra este jogo mais ou menos igual ao Tom Cruz, hein, Guilherme? Missão impossível. É mais ou menos por aí mesmo, Napa. O momento do Cianorte é bem complicado, são cinco jogos sem vencer aí. Dentro dessa contagem tem aquela derrota na Copa do Brasil e a eliminação para o Corinthians na primeira fase. E a derrota por 4 a 0, a goleada, na verdade, para o Curitiba no jogo de ida, transformou uma mudança na comissão técnica. O Zé Roberto saiu pra entrada do Gerson Testone. O Cianorte decidiu fazer essa mudança já pensando no Campeonato Brasileiro da Série D. O Cianorte teve sua SAF vendida pra um grupo coreano, tem um possível investimento de 50 milhões nos próximos 10 anos. E quer chegar na Série D em cinco anos. É uma meta bem ousada, mas a meta aqui no Couto Pereira já é um pouquinho mais difícil, como você falou, quase uma missão impossível. Eu conversei também com o técnico Gerson Testone, ele falou que realmente a missão é bem complicada. Não acho que vai conseguir vencer aqui com essa diferença pra avançar pra semifinal, mas vai usar o time aqui pra fazer bons testes pensando nesse Campeonato Brasileiro. Só fez uma mudança na equipe, que é a entrada do Alan, atacante, pra saída do Guilherme Belé, atacante também. Então é uma mudança no sistema ofensivo e é assim que o Cianorte vem aqui pro Couto Pereira pra pelo menos conseguir competir com o Curitiba. Essa é a ideia do Cianorte, Napa. Tá certo, tá certo. A gente vai ouvir os dois técnicos então, Guto Ferreira e Gerson Testone. Ainda sonha com a classificação, já tá pensando na Série D do Campeonato Brasileiro. Primeiramente, boa tarde. Realmente é uma diversidade esse resultado, né? Mas a gente trabalhou bem a semana, a gente fez três, quatro sessões de treinamento. E o mais importante de hoje é a nossa apresentação, apagar a imagem do último jogo. Eu acho que a gente tá representando uma bandeira muito forte, que é o Cianorte, uma cidade, um projeto ambicioso. Então, o primeiro objetivo nosso é fazer um jogo bem competitivo, fazer o nosso melhor. Aí o restante a gente vai esperar e aguardar. E claro que a gente veio pensando no brasileiro, né? A gente tem um projeto, uma competição pela frente, onde a gente já vem pra avaliar também o nosso grupo. Pra sequência da temporada, a gente também formar uma equipe competitiva e forte em busca do nosso acesso, que é o objetivo do segundo semestre. Coxa Branca, né? Torcedora do Coxa. Ontem o Dia Internacional da Mulher. Um evento bem legal também. E agradecer ao nosso patrocinador, né? Rios, pelo momento de hoje, da camisa que nós vamos estar estampando no jogo, de estar cedendo espaço pra poder ter essa promoção, né? Na verdade, essa homenagem mais justa possível, né? E falando da partida, cara, não tem nada definido, não. Não tem nada definido. O que nós conquistamos lá pode ser uma vantagem fora do campo. Dentro do campo não tem vantagem nenhuma. Ouvimos aí os dois técnicos. O Guto muito cauteloso, dizendo que a vantagem não é tudo, mas 4x0, Morientes. Não, mas aí você tá de brincadeira. O Guto tá na dele, como profissional, um cara que tem um Curitiba, que tem uma história, tradição, enfrenta um clube como o Cianorte, que já também aprontou, viu? Se olhar pro histórico aí, o Cianorte também já deu uma aprontadinha. Tudo pode acontecer, é o futebol. Ou você também acha que o Brasil perder de 7x1 pra Alemanha antes do jogo? Você imaginava que isso poderia acontecer? Não, não imaginava. Mas aí, convenhamos, Brasil e Alemanha têm o mesmo tamanho, né? Tá, mas por exemplo, você pega um Renato Gaúcho. Ele não ia. Por mais que ele é fanfarrão, brincalhão, e eu gosto disso, da resenha, da zombaria. Nunca reparei. Às vezes, ele nunca vai chegar e vai falar assim, ah, vamos treinar hoje, já classificamos. Não, isso é respeito. Agora, o testônio também tá certo, né? O Cianorte tem que usar esse jogo pra Série D do Brasileiro. Já pra reformular esse time, como eu disse ali, você até falou, eu falei 3x4, né, jogadores do Cianorte pra aproveitar. Depois do que a gente desligou ali, você falou que é, no mínimo, máximo um. Você também é muito rigoroso, viu? Não, eu acho que tem mais gente aí. Vamos ouvir o hino nacional brasileiro e também o hino do Estado do Paraná. Não, eu acho que tem mais gente aí. Não, eu acho que tem mais gente aí. Não, eu acho que tem mais gente aí. E no Brasileiro Executado, agora vamos ao hino do Estado do Paraná. Amém. 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 e eu queria saber, eu queria ser uma mosquinha eu queria que o nosso Guilherme pudesse identificar o que foi falado nessa roda do Cianorte, porque motivação é claro que tem né, você colocar a camisa do Cianorte você já está motivado mas depois de ter tomado quatro e praticamente eliminado do campeonato paranaense, o que se fala ali é, eu não sei, nunca fui técnico como você falou né, não sei o que se fala o que se fala ali hein Guilherme Olha, é uma boa pergunta também, não consegui escutar o que eles estavam comentando aqui, mas acho que é mais daquele discurso do Gerson pré-jogo né, fazer um jogo competitivo aqui, honrar a camiseta do Cianorte e já pensando é claro na Série D do Campeonato Brasileiro, porque tem um objetivo de acesso já nesse ano É, isso é uma verdade Cianorte ainda não tem a tabela da Série D em 2024 fica à espera né são nos últimos jogos são quatro derrotas e um empate portanto a série é muito ruim desde a classificação desde que bateu o Azuris por 3x2 no dia 11 de fevereiro e o Testone chega muita gente pode falar ah, porque perdeu de 4 para o Curitiba não foi só isso que custou o cargo né, do técnico anterior é porque tem um campeonato brasileiro pela frente Você citou o Azuris mas eu acredito que antes disso no empate com o Galo Maringá no 3x3 já deu mostras o Cianorte que estava em descenso né, na qualidade técnica não sei se o Zé perdeu o grupo ou se às vezes pediu mais jogador e não foi atendido muitas coisas a gente não fica sabendo né mas até conversando com alguns amigos da imprensa essa questão aí também do Dasaf o grupo coreano mexeu e agora quem sabe né com o Testone o Testone já subiu com o Brusque já é um técnico que sabe também jogar esse tipo de competição ele não ia assumir entre aspas essa bronca se ele não tivesse pelo menos uma retaguarda né Napa sem dúvida a gente está vendo aí o árbitro esperado pontualmente 4 da tarde já tem muita gente com a gente o Márcio está por aqui concorda comigo né prefere abrir a série em casa porque você faz o resultado vai defender fora né a Dilson está por aqui Gustavo Matos também o Juliano está participando o Fernando Nascimento o Cícero todo mundo na N Sports para mais um grande jogo vamos conhecer o primeiro semifinalista do Paranaense Coritiba e Cianorte se enfrentam no Couto Pereira deixe seu like aqui no vídeo inscreva-se no canal você assinante claro está chegando com a gente agora obrigado pela companhia você também na Sky Mais já se manda o time do Cianorte descia por ali o Alan falta 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 no Alan no primeiro lance o Júnior Dutra experiente Júnior Dutra já está ali pedindo a bola o Alan arrancava Cianorte saindo para o jogo logo no comecinho você está vendo aí a chegada por trás do Bruno Melo com menos de um minuto de jogo a primeira falta Coritiba tem sete vitórias três empates e duas derrotas nessa edição do Paranaense o torcedor compareceu em bom número daqui a pouco o Guilherme pode trazer o detalhe o Morentes tinha perguntado expectativa de público eu acho que beira aí entre 15 e 20 mil está preocupado ali o Pedro Morisco você vê que sempre tem aquele cara deitado na barreira um dia eu vi o Messi deitado assim para mostrar que qualquer um tem que deitar ali é o mais baixinho que não é aproveitado porque se vier por cima ele passa por cima da cabeça do Messi também é onde está para ele ficar volta para o Cianote Juno Dutra na bola primeiro lance de perigo vem cobrança para o gol ela desvia na barreira e vai saindo em escanteio agora tocou no Jamerson escanteio para o time do Cianote João Mafra quem vai para a cobrança são os primeiros movimentos do jogo você com a gente deixe seu like aqui hein tem mais de 12 mil aparelhos e menos de mil likes levantamento para a grande área chegou para cortar de trás do Maurício Cianote tem a posse está aqui Raul Mendes com ela desarmado bem para roubar a bola Ronier parte no contra-ataque o Robson está pedindo bola nele Robson protege cai e dizia ela vai para fora Guilherme Moreira está no Couto Pereira será que vai ter umas 20 mil pessoas pagando ingresso hoje Gui olha Napo Curitiba dessa vez não soltou aquela parcial de check-in da torcida para esse jogo mas eu acho que vai ter 20 mil pessoas assim né o Curitiba com uma boa vantagem parou a chuva também vale salientar aqui no Couto Pereira em Curitiba e a torcida já está fazendo a festa bom também dar mais uma informação Napo a torcida organizada do Curitiba a principal continua suspensa mas lembra que tinha uma proibição de quase 2 mil pessoas isso daí terminou só os torcedores que invadiram naquela briga contra o Cruzeiro pelo Brasileiro que não podem vir ao Goto o resto já está todo mundo liberado aí sim aí faz sentido você pune a pessoa que cometeu o equívoco que cometeu o erro e não uma comunidade inteira aí sim o Rex está com a gente curtindo o jogo lá no pet shop dele ele assiste o jogo está trabalhando e curtindo o jogo grande Rex mandando recado para a gente aqui já tem muita gente conectada conosco o cachorro é o melhor amigo do homem desde quanto tempo isso aí desde sempre você tem cachorrinho eu perdi o meu cara é bem doloroso 13 anos a gente se despediu ano passado foi bem triste agora estou receoso de adotar um outro mas você tem criança acho que vale a pena é vamos pensar Marcelo Simon também está aqui com a gente está vendo a descida aqui com o Robson Robson deu uma olhada para a área puxou a jogada meteu o cruzamento tem desvio no meio do caminho o cruzamento ia para fora acabou se apressando ali o sábado furou o vovô ali o vovô não está aquecido ainda não deu tempo dele se aquecer escanteio para o Coritiba são os primeiros movimentos no coto 4 minutos escanteio cobrado lá no segundo poste o chute de primeira na rede pelo lado de fora chegou batendo o Matheus Frizo uma jogada bem ensaiada ele aparece atrás da zaga no Cianorte você vai rever pegou de primeira a bola foi direto para fora é o Paranaense aqui na N Sports vou ser ligadinho com a gente ainda hoje tem Maringá e Cascavel a Serpente ganhou o jogo de ida 1 a 0 joga pelo empate para pegar o vencedor deste jogo aqui na semifinal mande seu recado para cá Marcelo Chiniman está por aqui também participando Jean Cavaleiro Dirceu Enes está em Ponta Grossa curtindo o jogo falta de ataque falta para o time do Coxa o Vanderlei mora em Santarém no Pará é Coxa Branca e está assistindo o jogo isso é o mais legal do que a gente faz viu Morientes o cara vai tentar a vida fora da raiz dele da origem dele vai morar longe olha aí a falta de novo meu Deus ele caiu de cara no chão é o Robson fica sentindo aí o cara vai morar longe e a gente encurta essa distância já pensou você ficar longe do seu principal amor Morientes é uma situação hoje em dia tem internet para facilitar inclusive a N Sports faz isso faz isso a gente aproxima você do seu time do coração da mão praticamente olha o Frizo tocou na área era para o Damião saiu bem lá o tipo para ficar com ela é Pará que ele está Santarém no Pará sabe que no Pará o açaí é diferente daqui né é diferente como salgado é loucura com peixe com comida é isso salgado cabelão do Frizo ele meteu um Guilherme Moreira antes de vir para São Paulo você estava assim também não isso eu nunca fiz sabe por que estraga o cabelo você mata o cabelo quando você pinta será claro tem que fazer hidratação direto depois que você faz isso aí o Guilherme sabe melhor que eu porque ele tem salão teve que raspar sai de trás o Maurício Antônio muita gente já chegando por aqui mais de 16 mil aparelhos conectados Nathanael inverte a jogada Bruno Melo cutucou bem lá na esquerda Jamerson por dentro faz o passe Seba Gomes meteu o cruzamento chegou no Robson Robson costurou vai arriscar pegou mal pegou muito mal Robson está com crédito mas essa aí errou feio Curitiba que já conhece o seu adversário de estreia na Série B do Brasileiro fala Guilherme falou do Robson ele tem contrato até o final do ano já pode assinar um pré-contrato com outro time a partir de julho mas ele participou de uma coletiva com mulheres repórteres e torcedoras mulheres na sexta-feira dia da mulher e falou que já está discutindo a renovação e está bem aliado para renovar esse contrato Curitiba a partir do ano que vem e aí vai ser um dos principais nomes do coxa na segunda divisão nacional a estreia no fim de semana de 19, 20 ou 21 de abril contra a Ponte Preta em Campinas na sétima rodada e na vigésima sexta faz o duelo paranaense contra o operário e na décima sétima e também na trigésima duas do fim seguramente um jogo que deve valer aí briga quente pelo acesso contra o Santos Santos que vai jogar Série B pela primeira vez em sua história estamos chegando a oito minutos ao primeiro tempo Jamerson inverte a jogada está aí o Maurício Antônio mas o passe ali pela direita Nathanael volta com o Maurício Antônio Maurício deu uma olhadinha para frente Arilson devolve no Maurício Curitiba gasta a bola Bruno Melo com ela vai ter que voltar no Maurício esse anote todo recolhido no campo de defesa passe para o Damião ganhou a bola mais à frente Frizo cutucou era para o Ronier veio o desarme Arilson ganhou Damião protegeu tentou a finta sobra do Curitiba com o Seba Arilson que bolão para o Jamerson está pedindo Damião Jamerson protegeu rolou atrás Ronier para o gol pegou mal e ela vai nas mãos do Diego o Jefferson está com a gente em Londrina acompanhando o jogo está dizendo que conhece você pessoalmente você usava o cabelo igual o do Chitãozinho e Chororó com aquele mullet de cabelo arrepiado igual o do Chororó o Chitãozinho era mais mais moderninho mais compridinho o Jefferson que diz que o Napo é o rei do norte pioneiro morou em Baiti Santo Antônio da Platina e estudou no Colégio Santa Terezinha e era coroinha nas missas não cheguei a tanto mandou aqui mas estudei e morei em Andirá também várias cidades dessa região maravilhosa eu acho que é um selinho padre na oração olha aí o Guto Ferreira Wesley Lima está com a gente aqui participando o Gustavo Luiz torcendo pelo coxa em Santa Catarina Robson recua a jogada olha só o Newton Alves o Niltinho está na quitanda da esposa dele a Kelly lá em Rolândia com a TV ligada na N Sports muito legal né muito legal é isso legal o Rolândia que é a terra do café né entre outras cidades ali na região quem nasce Rolândia é o que? é rolandense né amigo nosso tudo que é do Paraná é amigo da gente Jamerson com ela tenta fazer a finta volta ali a marcação do Raul Zeba Gomes toca no Jamerson Curitiba vem pro ataque 10 minutos placar fechado no Couto o coxa tem 4 gols de vantagem Nathanael escolheu Robson tá bem marcado vai ter que recomeçar Zeba Gomes toca atrás você tá vendo aí o Arilson poxa tenta achar espaço te anote por enquanto se protege bem vamos ver o Seba friso de primeira Damião friso pro gol ela vai embora primeira jogada mais insinuante do Curitiba o friso no jogo passado fez gol deu passe deu chapéu caneta foi o dono da partida e aí desocoloriu o cabelo eu acredito que esse chute aí se ele tivesse com o cabelo em dia ah não não vem com essa não vem com essa você já falou você falou de açaí tacacá já tomou? não que tem aquela música eu vou tomar o tacacá tá fazendo sucesso nunca tomou? não nem ouvi muito a música não é meu estilo mas respeito você é mais metálica postou esses dias na rede social o cabelão você viu? você era roqueiro? eu ainda sou você nunca deixa de ser caraca você tá demais hein moleque e o estilo do Guto tem o óculinho ali o Guto tá cauteloso não ele faz trabalhos bons na brincadeira de lado desde há muito tempo você pega a Ponte Preta o próprio Bahia e aí o Curitiba dá essa oportunidade dele começar um trabalho dele trazer jogador de confiança eu acredito você falou do Santos na minha humilde opinião o Curitiba tá à frente do Santos pra subir de questão organizacional de jogadores de elenco o louco o meio campo do Curitiba com essa molecada o Rony ia jogando vai contratar mais gente é melhor que o Santos hoje tá aí tentativa no friso Raul Tomodini toca Raul ali por dentro na proteção vem o Alan e a Norte tenta sair um pouquinho pro jogo este é o João Mafra vem pro desarme briga a defesa do Curitiba a Rilson recua até o goleiro Morisco estamos passando aqui de 17 mil aparelhos conectados hein deixa o seu like é muito importante pra nós fala Guilherme é uma curiosidade do Guto Ferreira que ele salvou o coxa do rebaixamento pra série B em 2022 estava tudo certo tinha renovado ia ficar no Curitiba e entrou a SAF trocou pelo Antônio Oliveira ele saiu reclamando da SAF de interferência e curiosamente voltou ano passado durante a reta final ali o coxa já rebaixado na série A elogiando a SAF falando que eram pessoas sérias e profissionais mas agora ele tá muito bem foi eliminado na Copa do Brasil mas a SAF deu esse voto de confiança aqui se manda o time do Curitiba Roniê com ela Nathanael recebe espera alguém chegar toca no Arilson Arilson viu bem o Nathanael não entendeu se manda o Cianote carrinho por baixo Seba Gomes a sobra é do Leão lateral para o Cianote que tem uma postura diferente hoje do que fez no primeiro jogo duas linhas de quatro o Lucas voltando para ajudar também deixa só o Alain lá na frente é uma situação que o Cianote devia ter feito isso já na ida agora não adianta mas pelo menos por enquanto tem uma postura louvável o time do Leão do Vale é da capital do vestuário do Paraná está aí o Jamerson buscou apoio no Arilson jogador que subiu para a Série A no passado com o Criciúma Nathanael recua este é Maurício Antônio que bola hein que bolão para o Jamerson amaciou bem meteu na área tentou o friso vem o corte a sobra é do Raul tocou atrás bate cabeça o Cianote a bola não saiu saiu agora hein resta saber se antes ou depois de tocar no friso depois canteio para o Coritiba ou não vamos rever que o Rafael estava na disputa o friso protege o Rafael vem chuta ah ela toca no friso e sai é mesmo tiro de meta para o Leão Jacobrado trocando o passo ali o time do Cianote se projetou o Alan a bola é boa por dentro o Raul adiantou demais Pedro Morisco sai tocando com calma hein foi bem goleiro Jamerson nela Matheus Friso talquinho de lado aí o Jamerson caminhamos para 20 neste primeiro tempo placar de 0x0 esse aí o Nathanael conexão com o Robson buscou o Nathanael volta com o Robson Curitiba gasta a bola são 11 homens de azul no campo de defesa ainda hoje tem Maringá e Cascavel amanhã Londrina e Atlético jogam em Curitiba e na segunda Operário e Azures em Ponta Grossa de novo Maurício descolando a bola no Jamerson não deixou sair Jamerson buscou cruzamento era para o friso subiu Rafael para fazer o corte tenta sair de trás vem Rafael de novo está aí o capitão do time do Cianorte passe ali por dentro no meio vem para tomar a bola o Maurício vai recomeçar o Curitiba dá para ouvir o vai para cima deles Leão acho que é Verdão até para é para cima deles Verdão o Guilherme para poder falar para a gente se veio torcida lá do Cianorte depois dos 4x0 o pessoal estava bem mas bem triste bem chateado bronqueado indo embora com 30 minutos no segundo tempo na partida de ida lá em Cianorte Guilherme para falar que não tem ninguém tem uma pessoa sentada perto do bar aí a dúvida será que é o dono do bar ou é o torcedor de Cianorte é seja lá como for está sentado numa posição estratégica né que é realmente é importante sentar ali ainda mais num dia que você falou que estava quente como é que choveu mas aquela história o cara pode tomar para refrescar ou então para se esquentar está quente de novo aí ótimo já tem uma desculpa a mais Bruno Melo sai por dentro Arilson chamou aqui o Nathanael mas o passe no Robson devolve atrás Curitiba gasta a bola é uma larga vantagem o time do Coxa Henri Xavier está ligado com a gente um grande abraço a você sempre de antena ligada com a gente olha o cruzamento do Jamerson Rafael faz o corte bom lance do Sebar Arilson cutucou mais a frente o Giannotti tem dificuldade para sair o Curitiba já aperta e retoma esse é o famoso rec 5 você sabe né Mônica você perde a bola tem que recuperar em 5 segundos e foi no Dutra o chapéu vai dormir quentinho Damião tentava ali com o Ronier Giannotti toma a bola tenta avançar no contra-ataque Júnior Dutra descola a bola na ponta Allan está se mexendo na frente o Dutra ficou por dentro bola no Lucas Lourenço desarmar com falta falta para o Curitiba N Esportes apaixonados por torcer sua madrugada com tudo sobre o mundo dos games N Play terças quintas e sábados a partir da meia-noite e subiu um cartãozinho né Gui isso pro camisa número 8 João Mafra o Alexandre está com a filhota dele a Lara que está de aniversário estão assistindo ao jogo em Osasco na região metropolitana de São Paulo o Maurício está vendo o Verdão em Cariacica Espírito Santo o Maicão está em Curitiba vendo o jogo com a gente o Orildo está em Chantira torcendo pelo Coxa o Wellington está cravando aqui Londrina campeão Paranaense 2024 o Barão joga pelo empate e se eventualmente chegar a decisão só pega um desses dois times lá né semifinal Atlético Londrina contra Operário ou Azures deste lado aqui o time Cianote Maringá e Cascadão o João Mafra que tomou o cartão tem 22 anos ele é natural de Cianorte mas foi revelado pelo Londrina do Wellington que cravou aí como campeão ele passou depois do Londrina pelo opa vai dormir quentinho Dutra passou pelo Cianorte o São Bernardo também pelo Neon São João de Araras e firmando agora uma condição até de titular camisa 8 segundo volante bom de bola o João tem ainda muita linha para queimar no Leão é um dos jogadores que devem ser muito bem aproveitados durante a Série D do Brasileiro está tudo legal com o Frizo já está em pé e se você olhando para o nosso placar você já repara que nós já temos ali o agregado a soma dos dois jogos hoje 0 a 0 no total 4 a 0 Curitiba lançamento em profundidade Rony Ebriga chegou junto na marcação o Guedes ela acaba saindo a posse é do Leão aí o Rony você falou bem dele viu ele na Copinha na Copinha é no jogo com o próprio Juventus da Moca lá em Javari eu fiz o jogo fiz reportagem para a Copinha e me destacou não só a qualidade técnica como a liderança sobre o grupo outro cara que também eu gostei naquela oportunidade que eu vi na Copa São Paulo pelo Curitiba foi o goleiro mas aí dispensa comentários o Morisco já é titular com sobras um cara também que vem recebendo sondagens do próprio Bragantino teve proposta para sair enfim de fora do país olha ele com a bola nos pés 10 milhões isso é uma coisa aí ó o Guilherme pode mencionar para a gente isso de jogar com os pés é uma coisa que lá fora é muito bem visto né Guilherme é isso mesmo ele teve uma proposta de 10 milhões do Bragantino recusada pelo Curitiba o coxa decidiu apostar nele e vale destacar que nessa semana o Gabriel foi emprestado para o Juventude até o final do ano o Gabriel Vasconcelos tem contrato com o coxa até o final de 2026 é então ainda pode voltar um dia né mas esse ano vai jogar pelo Juventude na Série A Robson tentou passe mais à frente desarme feito contra-ataque do time do Cianorte Allan tentou cutucar Seba Gomes chega antes acelerou e já vai sair com ela e aí ele levanta o braço calma calma cadê ninguém aparece mas a função dele é excepcional ele já tem a percepção que a bola iria para a direita esquerda do coxa ele vai faz a interceptação já sai jogando é um volante de muita qualidade o Seba Gomes o camisa 19 do coxa tá aí ele Seba Gomes Maurício zagueiro busca conexão aqui com o Nathanael Robson de novo o Nathanael placar fechado no coto até aqui zero a zero Maurício boa bola com o Robson mais a frente Ronier tocou atrás Robson cruzou de primeira bola vai direto para fora aqui já com 22 minutos de jogo a gente já começa a ver um volume já crescendo do Coritiba nos 10 primeiros minutos de partida o coxa dominando a posse de bola com 60% de média aí de lá para cá a gente vê que dominou ainda mais porque o Cea Norte não consegue marcar aquela pressão agora já está 70 estatísticas do nosso querido Mago Lacar a sua equipe porque o Cea Norte consegue imprimir um ritmo legal no começo até elogiei as duas linhas mas cansa e o Coritiba tem muito mais qualidade para fazer essa bola rodar e não erra tantos passes agora errou mas consegue rodar essa bola com qualidade o time do Guto Samuel fez a conexão atrás olha o Lucas para o gol ela vai para fora Lucas Lourenço chegou o Coritiba deu espaço o Maurício ficou bravo e o Cea Norte deu o seu arremate ao gol por ali Luiz Bettenhaus está com a gente aqui entre Metallica e Megadeth quem você prefere Napoli pergunta Megadeth prefiro Megadeth você hein Morentes não sabe tá bom eu imaginei Itamar Rocha está com a gente também Emerson Vicente por aqui mandando recado muita gente ligada aqui na N Sports Zemar Gomes o maestro desse time ali no meio soltou no Arilson falta em cima dele nós estamos também na Claro TV e na Sky mais você pode assistir o jogo na sua TV pode também só projetar o sinal do YouTube lá já pensou que legal né é um espelhamento o Seba Gomes me lembra o João Santos lembra do João? lembro o Joãozinho fazia essas funções legais aí de pegar essa bola de também poder distribuir né pros laterais tentar fazer o lançamento e o Seba é um pouco mais veloz que o João Cianote sai pro jogo mais uma vez Allan tentou atrás ficou difícil ele mesmo foi lá consertar buscando apoio no Marlon Raul pediu recomeça ali o time do Cianote Rafael tem ela com quase 25 este é o Guedes apoio ali do Samuel devolve no Guedes Cianote gira a bola Rafael vai ter que recomeçar lá atrás goleiro tipo vai tocando curtinho não teve muita alternativa o Marlon a não ser meteu o balão lá em cima Nathanael cortou Seba recua até o goleiro Pedro Morisco bom passe no Jamerson protege bem o Jamerson encaralhe o Raul este é o Lucas Ronier soltando com o Nathanael 25 0x0 tá legal no jogo Moriates o Curitiba faz o que quer como eu disse com 5 minutos o Cianote já tendo aquela pressão um pouco mais forçada porque é difícil o Curitiba tem jogadores jovens rápidos o próprio Seba olha o Frizo tentava escapar veio de Zane a sobra do Seba um bolão para o Robson que está impedido e eu gosto do Robson caindo pelas pontas porque o Damião centralizado é uma opção interessante pelo que ele faz come sem a bola e o Robson também tem esse vigor é bacana poder ver os dois jogando juntos e eu gostava também um cara que é bastante parecido com o Robson lembra do Basílio o Basilinho o atacante claro deve estar com 51 52 deve estar um pouquinho fez bastante ele passou por 20 clubes mas foi muito bem no Curitiba foi o principal deles foi bem também no Palmeiras no Santos mas no Curitiba é uma passagem que o torcedor seguramente não esquece o carequinha Basílio fazia o que faz o Robson hoje apesar da idade até no Santos foi bem no final de carreira fazendo essa função de segundo atacante que está em extinção o Guto adota isso de novo a gente pode ver assim mas o Robson é ponto não ele está jogando de segundo atacante junto ali com o Damião tem tem obrigatoriedade de marcar tem mas não precisa voltar tanto até porque o Frizo faz essa função de para-brisa e o Guto encaixa muito bem essas peças que ele tem aqui vem Sebagomes soltou lá no Frizo quase 27 boa a finta do Frizo buscando aí o Robson ajeita Robson dividiu e perdeu para o Samuel Samuel faz a finta toca por dentro escapa bem Mafra ainda o João Mafra zagueiro Rafael vai descendo pediu ali pela direita mais uma vez o Marlon cutuca mais a frente recupera a defesa do Coritiba Damião de cabeça é para o Frizo acelera bem o Rafael para chegar na frente está vendo aqui que estamos chegando a quase 24 mil aparelhos conectados muito obrigado mas está faltando like a gente deve estar fazendo alguma coisa errada aqui o pessoal não está deixando like mas às vezes é o seguinte o jogo tem que pegar um pouco mais no truco rapaziadinha vai ajudar a gente nessa sim em Londrina no centro histórico português um bar português ali nosso querido Cezinha o Cesar Gêmeo também está ligado olha que legal galera participando e eu vou falar um pouco do Cebá o Cebá é interessante a história dele que ele veio de um time que a gente conhece que tem muita história no futebol até mundial disputou o campeonato mundial recentemente o Atlético Nacional e ele tem 170 jogos com essa camisa e se preocupa também com o social lá na Colômbia ele tem um projeto com as crianças crianças da rua é tocado pelos seus irmãos é bacana né o cara já tem essa consciência de ajudar de futebol é claro jogar é bacana ganhar dinheiro mas e o pós e o entorno parabéns ao Cebago está aí ele na tela em destaque lateral cobrado para a grande área Damião tentou um lance de efeito e ela vai saindo em tiro de meta para o Cianote ainda hoje ao vivo também na N Sports Maringá e Cascavel em passar pega o classificado desse duelo aqui por enquanto está dando Coritiba 4 a 0 na soma dos jogos Yasmin está aqui com a gente Felipe Cruz Gilson Dirceu é fantasma já está conectado desde agora Paulo Alves também vendo o jogo o cara que se conectou para ver o jogo agora vai ficar o dia inteirinho com a gente pensou sabadão cara olha aí o testor eu achei que era o Guilherme Moreira até quando apareceu parece muito está jogando ali o Cianote quem fala que eu sou parecido é o Silvinho atacante não sei se vocês lembram dele aqui vem o Arilson abertura ali pela esquerda com o Jamerson soltou curtinha no friso o Raul chegou cara vou mandar um abraço para três amigos que estão assistindo um já mandei o Cezinha nosso parceiro também gosta muito do seu trabalho o Thiago Boni lá em Londrina o Thiagão é nosso parceiraço e o Léo Maringá o Léo Maringá é um dos foi vice campeão em 2014 não ele foi campeão jogando pelo Londrina não ele foi ele foi vice pelo Maringá aí o Londrina contratou ah verdade depois o Londrina ele fez um gol do meio de campo contra o Maringá ali diz que a casa dele era ali ele provoca né jogador igual o Léo Maringá Rony Dias que nem a gente falou você pega um Pachequinho gente que jogava o Basílio essa turma toda aí a gente teve sorte de ver né e aqui vem Lucas Ronier gira a bola o Curitiba Maurício Bruno Melo tem espaço meteu direto para a área corte do Rafael uma volta no Maurício o Curitiba vai administrando o jogo é mas não adianta essa bola igual ele tentou né para o Damião lá enfiado com três zagueiros marcando tem que tentar na qualidade o Seba tentar movimentar melhor aí para poder chegar essa bola com mais qualidade Robson Robson tentou cruzamento ela vai direto para fora é tiro de meta para o Cianorte tapou fala aqui Curitiba fez várias homenagens no Dia Internacional da Mulher comemorado na sexta-feira e uma delas está sendo hoje o patrocinador Master do Coxa abriu mão do seu espaço na camisa para colocar a frase respeita as gurias isso vai acontecer no primeiro tempo no segundo tempo a camiseta volta com o patrocínio normal saindo aqui o Cianorte boa bola no Samuel desarme do Robson os caras está aí a camisa está aí a camisa respeita as gurias você vê que o Robson é a moda antiga ele coloca a camisa por dentro do Shorts chuteirinha preta o Alexandre e a Gabriela estão assistindo o jogo em Praia de Leste finalzinho de verão ainda dá para curtir você foi para a Praia esse ano ou o Alex? fui no final do ano passei por lá Praia de Leste Caio Bar você tem casa em Caio Bar? não, não tenho mas eu vou para jogar futebol eu gosto o Guilherme também joga joga? joga sim tenta né a chapada dele é muito horrível eu brinco né eu brinco a questão é brincando isso sim bola recuada bate do jeito que veio o tipo Arilson subiu dividiu ela vem aqui no Robson Samuel Akin fica com ela Mafra carrinho do Ronier na bola não entendeu que foi com falta e foi mas assim precisa carregar tanto assim é isso que eu falo ele já recebe a bola tem que fazer a função que faz por exemplo o Seba Gomes ele vê o Seba jogar fala não dois toques na bola e já descarta porque tem a marcação em cima ele vai dá dois toques estica a bola sofre a falta até pra tomar uma água quando tiver caído ali com a equipe média é será? perto passou né fala Guilherme o Gerson tem falado justamente sobre isso tirar a bola mais rápido fazer ela correr mais rápido e ter mais capricho na última bola tá aí o Morisco preocupado cobrança do Mafra Cianote se manda levantamento desvio pra trás ela deu no Maurício Curitiba se livra do perigo Bruno Melo tirou insiste o Cianote Arilson cortou com friso tá muito marcado Rafael ganhou pro Cianote boa bola chute ruim direto pra fora tiro de meta tem muita gente com a gente como o Marcos Chicora tá por aqui participando o Júlio e o Jefferson tão assistindo o jogo e o Jefferson tá com o pai dele que é paranista olha aí mas tá vendo o jogo o Paraná vai começar agora a disputa da segunda divisão estadual tentando voltar a elite paranaense trouxe o Igor Bozel que tava jogando aqui no Paranaense jogando pelo São Joséense o melhor jogador do São Joséense o Paraná contratou e tem o Tcheco como técnico né Tcheco que fez história no Curitiba como jogador também com o Edu Salles hein que duplinha maravilhosa André Ramiro me descobriu aqui sou eu mesmo ele falou ah eu conheço você lá do tempo do metal do Omar Shopping olha aqui o Robson avança bateu prensado insiste o toque vai pra fora o Damião tá pedindo escanteio e o árbitro marcou acho que elas conhecem a gente mesmo conhece eles estão inclusive na sua cola depois da foto que você postou com o cabelo quase que no pé é é comprido escanteio cobrado pra trás Nathaniel com ela Robson quem passou foi o Nathaniel cruzamento vai direto pra fora Seba Gomes ajudando na armação da jogada e o Samuel já tá com problemas né se você perceber nessa jogada por exemplo quem tava aqui pra cobertura era o Marlon cruzando a linha né saindo da direita indo pra esquerda porque o Nathaniel dá essa opção é um jogador muito agudo jogador que ele se manda ele não tá nem aí tem sempre o Robson por ali também junto com ele o Ronieto também cai olha o banco meu caro Napa pra você passar pra turma tá passando aí embaixo as opções você pode dizer se você mexeria já pensando em segundo tempo estamos aí a 10 minutos do fim do primeiro dá pra rodar turma né dá pra fazer uma minutagem ali o próprio André é um jogador que tem qualidade pra entrar acredito que o gelado também pode entrar o Coxa tem banco de qualidade tem o Azaf que é um atacante também que pode ser utilizado porque o Damião não sei se ainda tem condições de jogar o jogo todo até pra poupar pra ter uma uma maior tranquilidade pra não perder um jogador como ele o Guto pode fazer algumas alterações e deve fazer né porque o jogo tá grande você vai participando com a gente como a Daniele tá por aqui mandando recado Wesley o Rocha diga lá não é que esse Lucas Lourenço tem uma história muito interessante quando ele passou pelo Londrina ele sumiu ele sumiu do CT ficou dois, três dias sumido aí o pessoal ligando cadê você não sei o que e voltou pra Santos não quis saber de jogar não essa bola de três dedos na frente vem o corte insiste o Cianote Mafra Runier pega a sobra protege espera alguém se aproximar e recomeça você já fez isso na vida? sumiu e depois apareceu dois dias não quero saber já faz tempo né era jovem acontecia de bicicleta não era tão jovem ai 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 saindo pelo jogo aqui o Nathanael bola pro Robson ele tem espaço olhou tentou o Damião parte feita sobra do Seba Gomes buscando ali o Bruno Melo ela não vai armar a jogada não soltou com o Maurício Antônio Nathanael de novo de novo Maurício toque de letra não sai falta falta no Damião que tentava o friso no toque de letra Damião estreou fazendo o gol de letra agora tá abusando do recurso jogador que tem uma história da bola né no futebol japonês fez muito gol tem uma história também inclusive tá na rede social acho que do próprio Damião ele colocou no Instagram dele que na sua despedida pelo time japonês no futebol oriental o tradutor chorou ia perder o emprego não se emocionou tá de sacanagem é lógico é falta ali pro time do Coritiba sabe quem tá com a gente o Robertinho ex-jogador do Londrina muita gente o que jogava a bola o Roberto hein naquele time 7x7 pega 80 ali amigo do Neneca Neneca pai aceita o presente sim Roberto tá lá no gol o Morisco o Morisco tá no outro gol o Tiepa que tá naquele gol ali Robson você viu o que ele fez o biquinho da bola fica no lado esquerdo pra poder pegar um efeito melhor ali ó atrás dele lá do direito né esquerdo pra quem vê de frente 38 Robson é um artilheiro do campeonato tipo sabe disso tá ali preocupado ele friso friso pra bola bateu pro gol direto pra fora jogada ensaiada na malandragem o Robson ajeitou demorou fez que era com ele quando ele se afastou um pouquinho da bola veio o chute direto pra fora na tira de meta e como o friso bate fácil na bola é um jogador que chega muito bem também faz aquele ar a área que o pessoal mais novo gosta de falar boxe de boxe é um jogador excepcional também dinheiro e caixa pra esse coxa assim como o goleiro a dona na tira a tira a tira a tira a tira e o voltinho estão vendo o jogo com a gente curtindo aqui a N Sports o Adriano Hartman esse joga bem bola esse joga muito bem futebol tá curtindo o jogo ele que é o biógrafo do Caio Júnior finado saudoso Caio Júnior que inclusive tem história no Cianorte né e tá saindo o livro dele né e o Adriano escreveu aqui vem de novo o Jamerson meteu bola na área corte do Rafael Curitiba vai tentando chegar perto da área já estamos com 40 o placar segue fechado 0 a 0 Briso lançamento pra área direto pra fora hein uma dificuldade ali pra sair pro jogo o time do Cianorte Curitiba pressiona mas não consegue ameaçar de verdade hein é porque na verdade já tá naquela zona de conforto do 4 a 0 é claro que a gente vai falar que não entra com isso na cabeça mas entra mais relaxado e o segundo tempo tende a melhorar porque acredito que o Guto vai mexer e os jogadores que entram já querem mostrar serviço pra serem titulares saindo aqui no fundo ela vai embora o Leandro Pedroso foi no Twitter Leonardo Pedroso a gente sempre confunde Leandro e Leonardo escreveu assim rolou um climão absurdo entre narrador e comentarista naquela tua brincadeira você nunca jogou bola eu falei também nunca treinei climão nada a gente aqui faz de sacanagem o tempo todo é mentira é mentira Leonardo não Leandro coitado devem confundir bastante o tempo todo não tem que a gente tá de boa e daqui a pouco vão falar que a gente zoou o Guilherme que ele parece o técnico jamais vão falar que a gente tá brabo brigado com ele também olha lá o Eugênio tá no banco de reservas o Juninho o Caio o Natan tudo passando pra vocês ali Natan jogou no Londrina no ano passado esteve por lá caiu Carlos Alberto Tyler aqui vem o Ronier Bruno Costa e o Vinícius Almeida Robson faz a finta gira escapa boa finta olha o Robson a fila insistiu acabou desarmado iria fazer um gol de maratona o Robson e tem falta falta no Seba Gomes é mais uma chance mais uma chance olha só que legal a gente citou o saudoso Caio Júnior né que tem história no Seba Gomes no Curitiba também dirigiu quem está trabalhando hoje no Coxa dirige o time Sub-14 é o Gabriel Saroli um dos filhos do Caio eu tive com o Alan Ruschel recentemente que ele jogou né aqui no Paraná jogou no Londrina e ele ele me contava assim que o Caio era uma espécie de ser humano que eu vou te falar está em extinção né uma pena essa perda e é legal o filho tocando a vida e daqui a pouco vai estar também no no time profissional obrigado ao JP aqui pelo aviso pela lembrança muito sucesso ao Gabriel e ao Matheus também filhos do Caio está ali Matheus Frizo e também está por ali o Robson na primeira o Frizo tirou do Robson são quatro homens na barreira 42 tipo está preocupado placar fechado no Couto 0 a 0 Robson na bola bateu na barreira insiste ele mesmo perdeu se a Norte tentando escapar vem o Allan adiantou bastante Arilson toma a frente e fica com a posse bola recuada até o Pedro Morisco este é o Jamerson 43 você viu o que o menino pediu aqui o Gabriel minha esposa está fazendo aniversário hoje mande parabéns para ela o nome dela é Carol parabéns Carol Carol que é nome de música de música do Raça Negra você não gosta né não não conheço fala em casal você manda um abraço para o Voltinho mas mande para a Renata também porque quem manda na casa do Voltinho é a Renatinha é verdade aqui escapa o Samuel ninguém aparece ele demora Robson recupera a bola a Tiziana e toda a galera do Coxa são patão de olho na área esportes curtindo mais um jogo do Paranaense hoje conheceremos uma semifinal aqui está dando Curitiba mais tarde tem Maringá e Cascavel vantagem é da Serpente 1 a 0 Lucas Ronier invadiu a área costurou adiantou demais Atrás Maurício faz o quarto lateral você daria quantos acréscimos aí hein Marietta 3 minutos ficaria tranquilo e o Guilherme vamos ver quem acerta o Guilherme vai trazer já a informação você quer ver quando ele falar ele está de olho na plaquinha ali esse seria o principal jogador do jogo até aqui total ele fez o que o Friso não fez fez o que ele deveria ter feito e é o jogador do jogo sem dúvida nenhuma até aqui o Seba Gomes jogador de bola viu Kaique Marley está ligado com a gente em Colombo Aluísio está vendo o jogo no celular dentro do Corpo Pereira para matar dúvidas de quem pegou na bola e tudo mais mais 4 é isso Guilherme mais 4 isso vamos até 49 está lá o Tiempo espera a movimentação estamos com 45 iremos a 49 Tiempo com toda tranquilidade ninguém nem se aproxima ali Tiempo que trabalhou com o Caio Júnior na Chapecoense quem gostava muito do Tiempo era o Danilo que faleceu também no avião Jamerson toma frente recupera a bola tirou do Alan Bruno Melo bate para onde o nariz estava apontando mas teve desvio o Adriano Paulino mora em Fortaleza e a coxa branca está vendo o jogo com a gente gente de todo o Brasil matando as saudades de casa acompanhando o Paranaense estamos chegando a 30 mil aparelhos conectados demais obrigado pelo carinho aqui com a N Sports e os dois times caíram na Copa do Brasil uma pena para o futebol paranaense para o bolso deles desce lá o Jamerson Frizo pediu e recebeu olhou para a área meteu cruzamento era para o Damião subiu bem no quarto ali o capitão Rafael Seba Nathanael cruzou o segundo poste o toque no Frizo ela vai embora linha de fundo tiro de meta Curitiba chegando com perigo depois de um longo tempo hein Morica mas tem que chegar e tem que ter tranquilidade é o que eu falei essa bola alçada ela tem que ser bem trabalhada o Damião é bom de cabeça é um cara que você pode utilizar por ali mas ele também sabe fazer gol com o pé é muita insistência em jogada direta de zagueiro de lateral e o Frizo também entrando pisando mais na área isso tende a melhorar no segundo tempo com mais tranquilidade o Guto também mexendo o Curitiba tende a melhorar e o jogo também melhorar para o segundo tempo viu Nath Se a Norte vem mais uma vez lá pela direita o Jamerson o Cris você não sabe aonde ele está vendo o jogo com a gente não faz ideia olha o que o amor pelo time faz ele está indo de São Paulo para Miami de avião pagou a internet e está assistindo o jogo com a gente nos céus mas o que quer ver o amor? se o cara não gostasse do time ele não ia assistir o jogo mas eu pensei que você fosse falar que acabou de casar é lua de mel amor pelo time você não tem amor para o seu time? daqui a pouco eu vou falar que a gente brigou de novo olha o climão olha o climão na transmissão obrigado Cris pela mensagem Diego, Davi e Rodrigo o Macarim também está com a gente Arilson troca ali passes com o Frizo Frizo se projeta e recebe eu dou o toque para o Jamerson então, mas aí até que a pouco agora vai dar para completar pode ser isso já é o dedo do Gerson dá para perceber que ele já mudou esse Cianote é um Cianote que não se expõe tanto que tem essas linhas mais compactadas e que tem um é claro tem um buraco no meio campo não consegue fazer essa bola para chegar com qualidade para o Júnior enfim isso aí pode tem que resolver até a Série D mas por enquanto está segurando o 0x0 com o coxa em casa não é fácil aqui vem de novo o time do Cianote teve um empurrãozinho ali no Lucas Lourenço falta nele ó climão aqui mais dois vou pedir para você sair eu vou excluir você das minhas redes é isso o que acabou mesmo foi o primeiro tempo o placar fechado em Curitiba nada de gols 0 Curitiba 0 Cianote na soma dos placares está dando coxa 4x0 resultado do jogo de ida no gramado do Couto Pereira reportagem N Sports para trazer os personagens desse jogo enquanto a gente vê aí o conjunto de arbitragem com o colete dentro do do bolso da calça já tirou ali Guilherme Moreira agora deu a volta no microfone estamos te vendo viu garoto é isso ele está esperando um convidado chegando aí vamos ver quem é que o Guilherme convidou se for o Cebá tem que falar em espanhol é vamos ver porque eu não admito é com você Guilherme fala Napo já estou aqui com o Cebá Gomes em espanhol você está incluindo bastante as bolas ali no meio do campo mas o Curitiba não conseguindo finalizar muito nesse primeiro tempo como você avalia esse primeiro tempo e o teu papel muito bem ali no meio do campo tá acredito que estamos jogando bem estamos tendo a paciência necessária para circular bola para poder jogar mas falta finalizar o gol acredito que no segundo tempo vamos fazer e poder levar o resultado que é muito importante para nós esse foi o Cebá não tem o teu espanhol então para não passar vergonha não vou falar em espanhol com o Cebá mas estou aqui com mas o Cebá foi bem no Português já está mandando mas assim já estou já estou com o Lucas Lourenço do Cea Norte Lucas pouco sofrimento atrás mas o Cea Norte também com poucas finalizações até acompanhando o Gerson aqui na beira do gramado via que ele pedia para finalizar mais quando tinha chance e tinha um toquinho a mais do time de vocês é isso que vocês estão vendo ali dentro de campo também como você avalia esse primeiro tempo claro dentro da nossa proposta de jogo sabemos que o jogo é difícil aqui contra o Coxa é uma equipe muito qualificada dentro de casa mas dentro da nossa proposta de jogo estamos indo bem claro que quando chegar a gente tem que assustar também mas vamos escutar o que o Gerson tem para falar e voltar para o segundo tempo bem Esse foi o Lucas Lourenço volto com você Napa Valeu Guilherme Moreira no gramado do Couto Pereira intervalo de jogo Curitiba 0 Cea Norte também a gente vai ao rápido intervalinho já já voltamos N Esportes apaixonados por torcer Editando o Couto Pereira Amém. 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 Estamos de volta aqui na N Sports com o Paranaense 2024 intervalo de jogo 0 a 0 Curitiba e Cianorte e na sequência teremos a outra partida deste lado da chave também com transmissão ao vivo da N Sports para Maringá e Cascavel. Cascavel ganhou a ida por 1 a 0. Esse jogo será no Willi Davids. O regulamento do campeonato não prevê vantagem para a equipe de menor campanha em termos de resultado. A vantagem é decidir em casa. Eu não acho assim que é uma tremenda vantagem, mas o Morientes, por exemplo, acha que é uma grande vantagem. Não tem climão aqui, tá, Morientes? Não tem climão. O outro lado da chave tem Atlético e Londrina se enfrentam amanhã e na segunda-feira este jogo com transmissão da N Sports tem Operário e Azuris. O Londrina ganhou a ida 1 a 0. Operário e Azuris ficaram no 0 a 0. Já já as equipes vão voltar para o segundo tempo. Rafael Morietti, você mexeria nos times? Se sim, como e por quê? O Coritiba pode rodar, até porque tem 4 a 0 a seu favor. Tem essa molecada que também quer ter essa oportunidade. Molecada entre aspas. O Andrei está no banco, não é mais tão moleque assim e pode ser utilizada até em outras funções. É importante o Guto poder dar essa minutagem para eles. Tem o Bianchi, o próprio Bernardo, o Jean, o Kenan, o Azaf também, né? Para brincar um pouco, entre aspas, brincar, né? Ali na frente. E o Cé Norte, a expectativa é que o Alain não volte, né? Mas aí é difícil, viu, Napa? Até colocar você para a resenha aqui. O jogador que joga de 9, ele praticamente, ele é dependente da bola chegar. A bola não chega, ele não toca na bola e ele é substituído. Então, você tem que trocar o 9? Pode até trocar, mas também tem que substituir. O Dutra não conseguiu fazer essa bola chegar. Então, quem sabe o Natan, o próprio Caio, o Juninho, que é um jogador que tem essa qualidade para trazer essa bola dominada, o pessoal tirando o sarro de você ali também, Não, eles estão fazendo... Tá, eles estão te rindo de você. Não, estão mostrando a tua foto lá, aquela com o cabelo platinado, tá vendo? Pode ser, pode ser. E o rapaz embaixo, ele pensando exatamente em nada. Porque homens pensam em nada. Homens pensam em nada. Isso é uma forma de meditação, hein? Olha só, muita gente com a gente aqui. O Carlos está em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Vitienzo está por aqui também, o Sérgio. E o Samuel está de aniversário. O Samuel Garcia Marques, ele que é sobrinho do Diego, está de aniversário. Parabéns, Samuel. Parabéns. Mais um ano de vida para você. Mais de 20 mil aparelhos conectados nesse momento. Gilberto Andreassa também está por aqui. Demetrio Mandu mandando o recado para a gente. E, ó, falei aqui da biografia. A biografia do Caio Júnior, né? Falou da biografia. Quem quiser comprar, ela está à venda no site caiojúnior.com.br. Ontem, teria sido o aniversário de 59 anos do saudoso Caio Júnior. E o senhor esqueceu de citar que o Caio era o técnico do Cianorte naquele jogo do Corinthians. Falei, falei 3x0, né? Cianorte e Corinthians que voltaram a se enfrentar esse ano na Copa do Brasil. E como você lembrou... Caio comentou até... Acabou eliminado já... Comentou muitos anos na Rádio Banda B. Foi colega nosso. Eu conhecia, infelizmente, uma grande perda, muito sentida, né? Hoje, como nós alertamos aqui também, o aviso do JP Pacheco, da assessoria do Coxa, o filho dele, o Gabriel, está treinando o time sub-14 do Curitiba, né? Dando seus primeiros passos na carreira como técnico. Está aí o Seba Gomes. Já, já o Guilherme vai nos contar. Pede passagem aí, que quando você estiver em dia, para nos avisar. Sumiu, é? É. Se tem mudança, se não tem, o que está acontecendo aí para esse segundo tempo? Napo, dá duas substituições. Falei com os jogadores aqui do banco do Cianorte. Nem me confirmaram ainda, mas consegui apurar com os jogadores do Cianorte. Então vai sair o Raul com a camiseta número 7 e o João Mafra com a camiseta número 8. E vai entrar dois Natans. Natan com a 17 com o M e Natan com a camisa 18 com o N. E aí vai ser Natan com o M e Natan com o N. E no Curitiba tudo igual por enquanto. O Natan, pode ser o Natan e o Nathan. Pode ser, né? Natan e Natam. O Natan 17 jogou no Londrina. É um volante, vai na do Mafra. O Raul não tocou na bola também no primeiro tempo. É, você pode escolher. Você podia jogar o Nidonite, né? Podia jogar ali porque tanto o Raul, o Adan... A João Mafra também estava amarelado, né? É. Também estava com o cartãozinho. E sabe o que é o pior? O que é o pior? É que na ficha oficial do Cianorte... Não tem o 18. Não tem a separação. Por exemplo, esse aí é Natan Morientes? Natan de Almeida? Não sei. É Natan... Esse é com o M. Natan e Zlondrino. Esse é o Natan com o M. E esse é o Natan com o N. Se eu falar Natan e Natam, você percebe a diferença ou não? Por que o pessoal fala Nathan lá? É por causa do A. É o A, tem um som meio de E nos Estados Unidos. Então me explique. United States of America. Spider-Man. Spider-Man. E por que é Batman? Não, Batman é pra nós, pra lá é Batman. Mas aqui no Brasil é Spider-Man e Batman. Mas aqui é Homem-Aranha, ninguém fala Spider-Man. Apito o Árbitro, a bola tá rolando. É o segundo tempo pra você. Coritiba e Cianorte, mais 45 minutos. O Coxa tem 45 pra confirmar a vaga. O Cianorte pra tentar um resultado que seria extraordinário. Aí, ó. Natan e Natan. O Dapo. Vai, Gui. O Natan com N pode chamar de Natan Pedriali. Natan Pedriali e o outro só Natan. Beleza. Pedriali, portanto. Se quiser, né? Não, eu acho melhor, né? Até pra nossa audiência aqui não ficar maluca, né? A Rilson tá com ela. Maurício. Curitiba já vem pro ataque. Bruno Melo. Deu aquela filmada na área. Buscou ali o Ariolson. Robson se projeta. Tá aí o artilheiro do campeonato. Por enquanto, evitado o inevitável Robson. Opa! Passou embaixo do pé dele e foi embora. Capitão do Curitiba, Robson. Um abraço ao Thiago Lopes, de Londrina. Tá lembrando, é verdade. Que no Londrina, o Natan, que entrou com a 17, era conhecido como Natan Reis. Então você escolhe aí. Pedriali, Reis. Agora você tem o cardápio, hein? Agora tá sobrando, né? Tá aí, Leia. Tá aí. Esse é o Reis. Tem posse ali o time do Cianorte. Comecinho de segundo tempo. O seu like é muito importante pra gente, hein? Mais pessoas vão ficar sabendo que o jogo tá passando ao vivo. Arilson tenta roubar pro time do Curitiba. Gira. E o coxa começa atrás. Mas o Bell é de Maringá. E a torcedora do coxa tá curtindo o jogo com a gente em Santa Catarina. Lançamento do Maurício. Lançamento do Maurício. Corte feito. Cianorte tenta escapar. Na belinha de cabeça, Adriano Júnior botando ali com o Reis. Cianorte controla o jogo atrás. É, o Natan Reis guardadas as proporções, não estou comparando, hein? Pelo amor de Deus. Porque no chat tem gente que chupa limão, né? Não gosta que brinca, não gosta que fale sério, não gosta que compare. Mas eu já vou falar. O Natan Reis, ele vai fazer a função que o Seba Gomes tem feito no Curitiba. de pegar essa bola, vir com ela dominada e tentar municiar, quem sabe o Dutra e também o Alain, que não relou na bola até agora no jogo. Lateral Cianorte, movimentação por dentro. Antavo passo o Natan Reis, já recupera Bruno Melo, Arilson, de primeira. Ronier tem espaço, Robson tá pedindo. Ronier vem sozinho, Robson caiu. Ainda o Ronier. Nathanael tentou o cruzamento, ela sobra com ele. Ainda o Nathanael. Seba Gomes devolve pro Nathanael. Curitiba pressiona no começo do segundo tempo, o Nathanael tem espaço, o Damião tá pedindo bola no Robson, ela passa, eu tô aqui pra trás. Acabou desviando contra ali o Malo, um escanteio, Curitiba. Tá revendo o Nathanael buscando a conexão ali. Era com o Robson. Frizo mandou na área, o toque pro gol! Gol! Do Coritiba! De Leandro Damião, o artilheiro! Ele foi contratado pra isso, pra ser um homem gol do coxa. E quando ela chega, ele guarda, Damião! Na cobrança de escanteio, o primeiro gol do jogo no início da segunda etapa. Festa da torcida coxa branca no Couto Pereira. Você revê o Frizo, levanta, olha o Damião. No manual do atacante, é assim que se faz. Olhos abertos, bola na rede. Moritiba 1, Cianorte 0, Rafael Molientes. É, e não deu pro Rafael, que subiu junto com ele, mas o Damião tem essa qualidade já desde muito tempo. Desde o início de Inter ali, até no futebol amador. É esse jogador que precisa de uma bola, aquele centroavante que, a moda antiga, né? Precisa apenas de um espaço pra fazer o que ele fez. Segundo gol dele em dois jogos, hein? Mostrando é que veio o Leandro Damião, camisa nova do coxa. Damião, 1 a 0 para o Coritiba, 4 do segundo tempo, Guilherme Moreira. E essa foi a quarta assistência do Matheus Frizo no campeonato paranaense. Iguala em números o Robson. Quem está na frente em assistência é o Nathanael, com 5 nessa temporada. É, e é uma dupla que começa a se entrosar de ataque, porque a fase do Robson é boa e o Daniel chegou bem já, né? É o que eu falei, tem que jogar, né? Tem que estar sempre junto ali, porque, olha o Cianorte. Tenta a resposta do Samuel. Moritiba aperta a marcação. Passe por dentro, tentava ali o Júnior Dutra, chute de longe, direto pra fora. Mas o escanteio nasce de uma jogada na direita, sempre em cima do Samuel, né? Jogada do Nathanael. O que joga de bola esse menino, 22 anos apenas, base do coxa, olha ele na tela. Ele passa a bola, ele não faz um cruzamento. Buscou o Robson, aí a zaga tira e depois do escanteio o gol do Damião. O Coritiba aos poucos vai mostrando que tem sim elenco pra jogar bem a Série B e voltar pra elite do futebol nacional. 5 a 0 no agregado, o Coritiba vai avançando a mais uma semifinal. E a gente tá vendo o time que está em campo no segundo tempo pelo coxa. Já já vai passar também o Cianorte. Pra você acompanhar. Fala aqui. E o Coritiba já tem um reforço pra Série B. Morelli do Maringá está acertado após o Paranaense. Reforça o coxa pro Campeonato Brasileiro. Ele que já trabalhou com o Guto Ferreira no Goiás ano passado. E tá fazendo bom o Paranaense, né? E revelado pro Cianorte. Jogou muita bola aí. Bruno Melo tentou o toque pro gol. Mais um! Gol! Do Coritiba! De Lucas Ronier! Do garoto que tá ganhando chances no Couto Pereira! Um cruzamento certeiro. Abriu a porteira do Cianorte! Reveja, olha o passe na marca do pênalti. Lucas Ronier de cabeça. Dá 2 a 0 já, Morientes. Muito mérito dele do cruzamento, passe, assistência. O deslocamento desse menino que joga muita bola e vai cravando seu espaço no time titular do coxa também. Mas a fala na defesa, né? São três jogadores que não fazem absolutamente nada. Ficam marcando apenas a bola, enquanto o Lucas fura o espaço, ataca a bola e faz o segundo gol com a Xabranca. 2 a 0, Coritiba consolidando sua vaga nas semifinais do Paranaense. Direita, beijinho no escudo, hein, Guilherme Moreira? É isso mesmo, foi beijar o novo escudo do Curitiba, que fez pra essa temporada o primeiro gol do Lucas Ronier como profissional em nove partidas e primeira assistência de Bruno Melo com a camiseta do Verdão. E o Curitiba não para, vem aí de novo o Robson, tentou um toque de letra pra achar o Nathanael. Se a Norte ficou no intervalo, hein, Moreira? É, eu elogiei tanto a defesa, né? E agora, infelizmente, duas dormidas, dois gols do Curitiba. Robson ajeitou, Seba devolveu. Cobertura dessa vez estava bem feita, sai ali o Samuel. Aperta o coxa, Maurício. Não ganha a jogada, Reis foi quem tirou, soltando no Pedralho. Inversão lá pela esquerda. Se a Norte tenta a resposta, Samuel chegou, cruzamento, Pedro Morisco fica com ela. Estamos chegando a nove minutos, na sequência você vai assistir a Maringá e Cascavel. De Maringá e Cascavel sai o adversário do Curitiba na semifinal. Deixe seu like aqui no vídeo, no YouTube. São mais de 25 mil aparelhos neste momento com a gente. Bruno, Leonardo, Apex, Daniel tá por aqui, Renan participando, Rafael Silva. Muita gente deixando seu recado, Davi José. Me manda um salve, cara! Um salve pra você, Davi José! Bruno Melo. Bola vai chegando no friso, tabelou com o adversário, friso cruzou, olha o Robson, ela passa! E vai embora pela linha de fundo. São dez minutos em que o Curitiba rapidamente resolveu a parada, hein, Morisco? Então, o técnico, o Guto, que tá na tela agora, com o seu auxiliar, ele demonstra que ele tem essa leitura de jogo diferenciada. Ele vê os espaços que o Cianorte dava, ele consegue furar esse, entre aspas, bloqueio com o primeiro gol do Damião, que teve mais mérito do atacante do que outra coisa, né, porque foi um escanteio batido, mas é o que a gente falou, antes teve a jogada do lateral direito de Nathanael, o Robson também tentando atacar a bola, agora o segundo gol foi total de mérito da equipe como toda. E de um Cianorte desmantelado, que consegue segurar um primeiro tempo e já com dez minutos de jogo, é uma outra equipe em campo. Malon. Buscou apoio atrás. Este é o Adriano Júnior. Recebe de novo o Adriano. Atrasa lá com o goleiro Tiepoh. Cianorte está no aguardo da divulgação da tabela da Série D do Brasileiro. Tiepoh sai tocando. Rafael, Adriano, poxa, pressiona, recupera, Jamerson com o friso. Olhou, Damião, do outro lado, Robson, na trave! De primeiro chute nas mãos do Tiepoh. Ainda não foi nessa que o Robson fez o dele. Está se lamentando aí o artilheiro do campeonato. Bola na trave! Mas como joga fácil o Curitiba, né, como consegue cruzar essa bola e não tem ninguém para tirar, tabela, o Matheus jogando fino no segundo tempo também. Olha o espaço que tem para a finalização o Robson. É um time que joga e o outro assiste. Mais uma vez, o que a gente viu no jogo inteiro, na partida de ida em Cianorte, a gente vê no segundo tempo. Daqui a pouco sai três, quatro. Essa é a expectativa, viu, Nato? É isso! Vai repor a bola em jogo ali. O árbitro nas mãos, nos pés, melhor dizendo do tipo. Sai tocando o time do Cianorte. Coritiba já sabe que fará o segundo jogo das semifinais, seja contra quem for em casa, né? Primeiro sai contra Cascavel ou Maringá e depois volta ao Couto Pereira. Augusto pedindo ajuste de bola parada. Márcio Nunes está com a gente. Michael Marques, Diego Melo, Oscar, Murilo. Muita gente participando aqui, mandando recado. Tem que deixar o like, né? Estou vendo o Andrei ali, acho que daqui a pouco deve entrar. Uma alternativa boa para o setor do meio campo, do Curitiba, que já é bom, já manda no jogo com o Andrei. Vai distribuir ainda mais essa bola. Bola na ponta. Nathanael cruzou. Desvio nas mãos do Tieto. Já já, portanto, Guilherme Moreira vai confirmar aí essa mudança. Quem vem, quem vai. E o Cianote sai para o jogo. Na sequência aqui na N Sports, você acompanha também Maringá e Cascavel. Vamos conhecer a primeira semifinal. Amanhã tem Londrina, tem Atlético e Londrina em Curitiba. Londrina joga pelo empate, Furacão precisa ganhar o jogo. Se for só por 1 a 0, decisão nos pênaltis. Não há vantagem pela melhor campanha. E na segunda, com transmissão da N Sports, Operário Azulis na ida 0 a 0. Poxa tenta sair de trás. Aperta o Cianote Júnior Dutra em falta de ataque. Falta em cima do Bruno Melo. Fala, Guilherme Moreira. Substituição no Curitiba, sai com a camiseta número 8, Arilson. Volante para a entrada de outro volante, meio campista, com a camisa número 7, Andrei. Como é que foi o Arilson hoje, hein, Maringá? A função dele, tática perfeita, né, que é... Na pô! Oi! O Goto Ferreira aqui pediu para cancelar, pelo menos esperar, porque vai entrar mais um jogador no Curitiba. Ah, porque tem aquilo de parar o jogo mais vezes, né? Ou menos, você não pode parar tantas vezes. Eu ia até falar, por que não coloca mais um, dois, né? O jogo está ganho, 2x0, roda esse banco de reservas, essa suplência que ele tem, que é muito boa. E aproveita, né? Dá minutagem para a turma. Mas você falava do Arilson, né? Que função tática perfeita, de cumprir ali a função de desarme, também fechando, ora até como um terceiro zagueiro, quando está sem bola. Mas com o Andrei no lugar dele, seria mais interessante. Um jogador que sai mais. Frizo tentou a finta. Disputa ganha na vontade. É para o Jamerson, chegou, cruzou. Robson ajeitou nas mãos do tipo. Ajeitou o corpo para cabecear. Cheguei a ficar com a impressão que ele ia tentar um passo para o meio. Já estamos com 15 nesse segundo tempo. A N Sports levando para você as emoções do Campeonato Paranaense 2024. A você que está com a gente, que tem acompanhado toda a competição por aqui, nosso muito obrigado. Ultrapassamos 300 mil inscritos no canal do YouTube. A Zafio vai entrar também. A Zafio vai entrar também. Foi. Agora sim. Saiu o Arius com a 8 para a entrada do Andrei com a 7. E sai também o 99, Leandro Damião. Desculpa, o 9. Leandro Damião para a entrada do 99, Thiago Azafio. Ainda assim, você vai me chamar de chato. Não por isso, mas pelo conjunto da obra. Colocaria mais um, por que não, né? O Bianchi, quem sabe, para poder fazer a direita por ali. Mas legal. Que nem eu falei, o Andrei para dar essa mobilidade no setor do meio, para fazer essa bola rodar mais rápido. Não precisa marcar tanto, né? Não precisa ter o Ariuson. E o Damião estava cansado, né, gente? Fez o seu gol mais uma vez. Está certo, dois jogos, dois gols. O Azafio é um atacante interessante, de movimentação, para jogar junto com o Robson. Algumas partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Você vai ter que ter essa alternativa. Por que não utilizar agora? Parabéns ao Gula. Aqui sai o time do Oceanor. Escapa bem. Opa, que deu uma falta ali. Mas não marcou nada, né? Em cima do Lucas. O árbitro não viu falta alguma. Robson está com ela. Hoje 2x0, na ida 4x0. Curitiba tem 6x0 no agregado. Jamerson sai para a tabela. Frizo o protege. Tenta ganhar. Disputa por baixo. Se a Norte sai no contra-ataque, Alan gira. Espera alguém se aproximar. Vai ter que recomeçar ali atrás com o Marlon. Este é o Adriano Júnior. Júnior Dutra. De novo o Adriano. Lá com o Rafael. Tenta se mandar o time do Oceanor. Lucas. Recompõe ali o Andrei. Lucas inverte. Faltou domínio para o Marlon. Vai ter que recomeçar o Adriano. Este é o Rafael. Curitiba aperta com o Andrei. Adriano mais uma vez com ela. Estamos chegando a 30 mil aparelhos conectados, hein? O seu like é muito importante. Vai chamar mais gente para cá. O Jorge e o seu Valsir estão vendo o jogo em Floripa. Fernandes está perguntando. Sim, sou eu mesmo, viu, Fernandes? Aqui vem de novo o time do Cianote. Olha lá pela esquerda. Nathanael na marcação. Tenta criar alguma coisa. Consegue passar bem o Samuel. Escorregou. Esqueceu da bola. Curitiba tenta sair Robson. Boa devolução. Nathanael arranca. Tem espaço. Está pedindo a Zaf. Bola no Zaf. Saiu bem. Tipo fica com ela. E o jogo está parado mais uma vez. Tem um jogador do Cianote sentindo ali, hein, Guilherme? É o Adriano Júnior que está sentindo. E o Cianote também vai preparar mais duas substituições. O número 15, que é o Carlos Alberto. E o número 19, que é o Caio. Os dois vão entrar daqui a pouquinho no Leão do Vale. Agora é aquilo, né, Monetes? Dá uma girada, uma chance para cada um. Deixa os caras correm um pouco também, né? É, o Caio é um jogador interessante. Até quando vi a escalação, achei que ele estivesse entre os titulares. Não estava. Deve entrar na vaga do Alain. E eu colocaria o Juninho também, né? Juninho para dar essa movimentação, para tentar alguma coisa. Já que o Curitiba tem o Andrei que não tem tanta função assim de marcar, né? E tentar dar uma reanimada. É difícil para o Testone. Você vem com quatro pancadas na cabeça. O time todo chateado com o que aconteceu. A torcida gritando olé. Indo embora com 30 minutos no segundo tempo. É complicado para ele. E vai tentando fazer com que essa turma aí, esses jogadores, se mantenham focados para o segundo semestre do ano. Vamos às mexidas então, Gui. Fala, Napo. Vai sair o 5, Adriano Júnior, para a entrada do 15, o Carlos Alberto. E vai entrar também o 19, Caio. Só que o nosso querido quarto árbitro não colocou quem que vai sair por enquanto. Mas pelo que eu estou vendo aqui, é o 9, Alan. Então, Alan foi embora. Caio já está em campo. São as duas mudanças no Cianorte. Podem mandar um abraço para o Christian Ferrari de Curitiba? Não, não, mentira. Um abraço para você, Christian Ferrari, que está ligado com a gente aqui. Foi muito educado ao pedir. Muito obrigado pela audiência. Carlos Barbosa também participando aqui. Diego Melo, Ivo Pacheski. Obrigado pelo carinho. O Marlos está em Curitibanos, Santa Catarina. Eu sempre fiquei curioso por que o nome da cidade de Curitiba. Se ela foi fundada por Curitibanos, por exemplo, lá em Santa Catarina. Fica perto de Caçador, se eu não estou enganado. Você não conhece aquela região, né? Não. Não precisa viajar mais, cara. Você fica gastando em bobagem, vai gastar em viagem. Precisa ter dinheiro para viajar. Não, porque tem dinheiro. Olha o tênis que você está aqui. Pagou uma nota nesse tênis aí. Eu estou de butina, irmão. O Carlos Alberto que entrou, jogador que vai fazer a função ali, que fazia o Adriano, né? De marcação. Tem 36 anos, vai. Olha o cruzamento. Júnior Tutra cabeceou nas mãos do Morisco. Tem 36 anos e jogou no Atlético Paranaense, por duas oportunidades. Revelado pelo Palmeiras, também passou pelo Corinthians. Mais de 20 clubes na carreira, ó. Inclusive, no... Jogou em Malta, né? No Birkircara. Ó, você está demais, né? É, velho. Birkircara. É isso aí. É isso aí. E o Carlos é um jogador que é mais meia de armação. Vai para cima, o Cianorte. Tentar alguma coisa, né? Tentar fazer um golzinho. O agregado está feio, né? 6 a 0, machuca. Gira a bola ao time do Curitiba, está aí o Maurício Antônio. Buscando o Bruno Melo. Melo espera. De novo com o Maurício. Carrinho na bola, acaba sobrando lá com o Robson. Robson espera alguma movimentação, trabalha com o Andrei. Andrei devolve bem na frente, é para o Robson. Bateu para a área, chegou rasgando o Guedes. Sobra do Nathanael. Andrei, bateu direto para fora. É tiro de meta, Cianorte, com quase 25. O Mário Carleso está aqui perguntando, você conhece o Mário? Conheço o Super Mário, né? Super Mário, você já jogou o Super Mário ou não? Qual Mário? Super Mário Bros. Conhece o Mário Bros, não? Conheço, eu gostava bastante do Luíde também. O Admilson está trabalhando no Hospital de Olhos e está curtindo o jogo com a gente. Obrigado pelo carinho. Júnior Dutra recomeça para o time de Cianorte. Pode dar um trabalho para o Guilherme? Ah, pode, claro. O Guilherme está muito quietinho hoje. Guilherme, o que tem para comer aí no estádio? Que é legal comida de estádio, né? Eu gosto. Geralmente, por exemplo, o estádio do Café tem pastel. Ó, lá em Cianorte tem churro. Ó, fora do estádio, tinha pizza e aquele pãozinho com pernil. Isso é maneiro, viu? Para quem comeu aqui, é muito bom. Dentro do estádio, inclusive, eu comi ali para enganar a fome, quando eu consegui almoçar há tempo, comi uma coxinha, mas também tinha o doguinho, tinha cachorro quente e tinha hambúrguer. Então, a variedade aqui está muito boa. Comeu duas vezes, inclusive, né? Comeu fora do estádio, um pernil e dentro, uma coxinha, rapaz. Imagine. Aqui vem o time do Cianorte. Malon com ela. Tenta levar o Leão ao ataque. Está difícil, está fechado o Coritiba. Lá de trás, cima do zagueiro Guedes. O Tuca pela esquerda, vem cruzamento. Vinha, tocou no Robson. Júnior Dutra. Lançamento, Morisco. Saiu trombando, o árbitro viu tudo, mandou jogar. E tem cerveja, porque tem praças esportivas no Brasil que não pode. Não, no Paraná pode, né? O Paraná pode, mas tem lugar que não pode. Azar desses lugares, né, Moriades? Sabe quem está assistindo a gente também? Sei, mas vou deixar você falar. O Dirceu, torcedor fanático do Londrina, está acompanhando aí. Pai da Amanda também, torcedora símbolo da torcida Falange Azul. Ligadas na sua voz, que segundo elas, parece muito a voz do Tadeu, do Big Brother. Ah, mas ele ganha mais. Frizo bota na frente. E a bola acaba saindo. Vinte e cinco. Tá aí o Testone. Você lembrou bem, ele subiu o Brusque, né? Ó, mudanças no atacado no Curitiba, hein, Guilherme Moreira? Esse é aquele meu momento de terror, né? Mas vai entrar o Rodrigo Gelado com a 66 para a saída do 83 Jamerson. Então lateral esquerdo por lateral esquerdo. Vai entrar também, pelo que eu estou vendo aqui, o Jean Gabriel com a 82 para a saída do Matheus Frizo com a 20. E também sai o Robson com a camiseta número 30 para a entrada do 33, que é o Davi. Davi da hora. É Davi da hora, né? Isso mesmo. Ó, bom jogador gelado, hein? Na Série B, pelo Vila Nova, foi muito bem. Tanto que o Curitiba contratou o jogador por um milhão e meio de reais, 70% do seu passe. Boa opção, pode fazer lateral, pode até fazer essa dobra. Jogador de qualidade. O Andrei também é discípulo do Robson, hein? Camisa por dentro do calção. Muito justo, né? Assim como o Guina, que está assistindo a gente também lá. Passa uma imagem de jogador sério, né? O Zico está falando. Andrei na bola. Levantamento para a área, desvio feito. Curitiba segue na pressão. Muitas mudanças no coxa. Gelado tocou, Nathanael experimentou e ela vai saindo em lateral. Você vê que 96, 7, 8, acho que até no começo de 2000, se o jogador não tivesse com o camisa por dentro do calção, tomava cartão. Tomava cartão. É verdade. Andrei. Muitas caras novas no coxa nesse segundo tempo. Todas aí confirmadas para você neste momento. Saindo ali o Maurício. Nathanael. Virando o bolo no Curitiba. Seba. Espera alguém se aproximar. É o Maurício que está com ela. De novo o Seba Gomes. Lucas Rony. Poxa, gasta a bola no campo de ataque. Você sabe que a gente tem o Nathanael e tem dois Natans, né? E o Nathanael, a origem do nome Nathanael é derivado de Natan. Poderíamos ter três Natans, então. O Natan que significa presente de Deus. Deus deu. Da Bíblia. É. Que vem de nato, de nascido, né? É isso aí. É isso aí. Nathanael. Rony na ponta. A abertura é boa. Vem cruzamento. Bem marcado também. Insiste lá o David da hora. Sem falta, de acordo com a arbitragem, sai para o jogo Guedes. Se a Norte tenta escapar, de novo Guedes. Marcação é boa. Se manda o Coxa querendo mais um gol. Passe Rafael no desarme. Ela sai em escanteio. Com quase 30 neste segundo tempo. 2 a 0, Curitiba 6 na soma dos jogos. Coxa chegando a mais uma semifinal de Paranaense. Em sua história, o último título foi em 2022. Ó, tem bronca ali na grande área. Os caras contam cada coisa sob a movimentação na grande área, que é melhor não falar, hein? É, não pode mesmo. É ao vivo, hein? Escanteio. Levantamento. Feito o toque para fora. E aí, o David da hora fez aquele gesto de como cabecear depois, né? Porque ele pega embaixo. Ele pega e sinaliza que deveria ter cabeceado para o chão. Você que jogou muito sabe disso, né, Monete? É, tem o cabeceio também que é direcionado. Tem o cabeceio diagonal. Tem o queixo no peito, o queixo no ombro. O Guilherme também sabe. E subir de cabeça tem que estar com o olho aberto, né, Guilherme? Olho fechado é só zagueiro. É isso mesmo. Isso aí. Falou, tá falado. Fora enganada de pescoço, né? Aquela enganada, você faz que vai e não vai, né? É. Saindo para o jogo, o Maurício. A abertura lá pela direita. Moritiba se manda, Andrei, boa bola na ponta. Ah, faltou gás, hein? Lateral. Lateral para o Cianorte. Coxa chegando à semifinal do Paranaense. Espera por Maringal. Cascavel, jogo que vem na sequência ao vivo. Olha o Curitiba chegando, bola não é afastada. O chute, Sebagomes pegou mal. Tiro de meta para o Cianorte. O Azaf nasceu no dia 14 de janeiro de 2007. Você acredita nisso? Acredito, você está falando. Por que você ia mentir para mim? 17 anos. 17 anos. Rapaz. É um jovem, né? E com a qualidade que tem, né? Já artilheiro de competições ali de sub-15, sub-17. É legal isso que o Curitiba faz, viu? Poucos times fazem isso. O Corinthians mesmo não faz. Revela, revela, revela e vende. Não coloca para jogar no profissional. Lateral para o time do Cianorte. Cianorte vai ficando com a bola. Já pensando em mais que o relógio passe, hein? O Lucas Telta com a gente aqui, ó. Sou o Coxa Branca e minha tia torce para o Leão. Está em Cianorte. Manda um abraço para ela e a tia... Ah! Ele é humorista. É um trocadilho o nome da tia aqui. Você tem que falar agora. Não vou, não. Olha o chute, a bola desvia. Nas mãos do tia. Os caras tentam. Mas a rapaziada fala que a gente não pode brincar, que não sei o quê. E aí brincam com a gente. Aí brinca e não pode. É engraçado isso. Quando você brinca com alguém, você tem que saber também quando brinca com você. Mas é legal. Essas trocadilho eu gosto. Tia o quê? Está brincando. Ó, o Juninho vem aí, né, Guilherminho? É isso mesmo. Já está faz um minuto e meio aqui esperando na beira do gramado. A bola sair, mas não sai. Já confirmou quem que entra. O que o Gerson fala para o Juninho? Vai lá e resolve. 2x0, não é legal. Vai lá e mete 7. Ah, acho que é assim. Filho, vamos jogar um pouquinho aí, né? Eu acho que saiu do outro. Está andando em campo. Não tem mais condição. Acelera o Coritiba. Andrei veio buscar jogo. A abertura é contente da hora. Lançamento foi feito lá na ponta. Ele chega, vai fazer o cruzamento na área. A bola faz a curva ou não, hein? A pergunta que fica. Não saiu. O gelado chegou, mas agora não saiu. O gelado pode tomar quente. Agora sim, Napo. A substituição. Vai lá, Gui. Vai lá. A última substituição no Oceano Horto. Saiu camisa 10 Júnior Dutra para a entrada do 20 Juninho. Acertei, hein? Troca um Júnior por outro. É, o Juninho traz mais mobilidade para esse meio campo. Inclusive, no jogo da ida, não foi tão ruim. Não sei por que está no banco. O técnico é o Gersinho, né? É, se você quer o meu caso. Não, não. De maneira alguma. Inclusive, o Gerson. Se fosse para alguém pegar o lugar do Gerson, é o Guilherme. Parece com ele. É aparência física. Não tem de nada de bola, cara. Estou brincando. Ô, Napo. Brincadeiras à parte. O... O Davi dá hora. Se ninguém tiver relógio, ele dá hora. É isso. Aqui vem o Curitiba. O árbitro vai parar e dá falta. Falta no Nathanael. O Felipe e o Silvino estão vidrados na transmissão com a gente aqui. Obrigado a todos que estão curtindo o jogo paranaense na N Sports. Já no fim de semana que vem tem as semifinais, hein? Falta. Opa. Ali foi um puxão na cintura do David da hora. Andrei tem pressa o coxa. Bruno Melo olhou para a área, preferiu voltar. Andrei. Gira a bola ao coxa. Bruno olhou, cavadinha. Boa bola para fazer mais um. Tiepo. Rebote vai ficar congelado. Disputou e perdeu. Tiepo saiu fechando ali. E o Seba Gomes se joga na bola. Mostra a raça. Torcida gostou, né, Guilherme? Gostou. Está gostando bastante da atuação do Seba. E vou aproveitar que o Jean Gabriel participou desse lance, agora pouco ofensivo, do Curitiba. A estreia dele como profissional tem 21 anos e ele tem contrato até junho de 2025. E ele também está na história do Curitiba, viu, Napa? Foi ele o responsável por converter o pênalti decisivo que garantiu o coxa e o título da Copa do Brasil Sub-20 contra o Botafogo. Está aí o Jean Gabriel. O Lucas e o Zé Lovato estão acompanhando o jogo com a gente. Olha que boa bola. O Ceanate tenta descontar. Avançou o Natan, tocou fraquinho. Era o Caio, né? Era o Caio, tocou fraquinho nas mãos do Morisco. Com 36 minutos, o Curitiba tem 6 de frente, Rafael Morientes. A pergunta do Levi Amorim, interessante, hein? Ele fala se o Curitiba tivesse o Marcelino Moreno, não seria uma equipe melhor? O Marcelino faz muita falta para esse time. E até o Guilherme pode acrescentar a respeito da saída. Não foi tão boa a saída dele, né, Guilherme? Poderia ter sido mantido no elenco. Foi para o Lanús. É, ele, na verdade, não queria muito ficar no Curitiba. Então, o Curitiba conseguiu. De início, rejeitou a proposta do Lanús, mas depois acharam um valor ali que seria bom para os dois. Mas, se for pegar os números, o Matheus Friso, que chegou esse ano, já tem mais assistências e mais gols que o Marcelino Moreno, viu? É, o Friso está bem, né? Está jogando bem. Tentava o... Olha o Samuel, esperto, hein? Impediu uma grande chance ali com o Jean. Curitiba gira a bola. Já estamos com 37. Contando os minutos para a classificação para mais uma semifinal. Bola na frente. Tentava um azaf. Falta de ataque. Falta para o Cianote. Cianote agora passa a pensar na Série D do brasileiro. Ainda não tem adversário. Vai ter que reformular todo o elenco. O Gerson vai ter que trazer jogadores cascudos. É uma competição interessante pelo lado financeiro também, né? Porque tem calendário. Você não pode deixar. Pensando por... Assim... Médio e longo prazo. O Cianote não consegue se classificar para a Série C. Não consegue subir. Com a classificação atual, ele não tem a Copa do Brasil e nem a D do ano que vem. É isso. Fica sem calendário nacional. Olha a importância que tem do Cianote. É subir para C ou nem jogar a D ano que vem. Segue o jogo. Cianote se manda ali pela esquerda. Aí o Natan Reis. Rafael. Na boa. Guilherme Moreira. E a promessa do grupo coreano, que comprou 70% da sáfia do Cianote, é subir para a Série B no Campeonato Brasileiro em até cinco anos. Então, o prazo é curto. Aqui vem Cianote. Tentando um golzinho de honra. Juninho desarmado. Falta dele no Andrei. Vai tomar cartão. Amarelinho para o Juninho. Olha só. O Alex não pôde ir ao Couto Pereira. Agora está vendo o jogo com a gente. Ele está com uma infecção na garganta. E a Mirelle, a namorada, está cuidando. Ou esposa, não sei. Infecção? Já infeccionou? A garganta... Então, ele entrou com antibiótico. Tem que ter tomado antibiótico, né? Para não infeccionar, você mete o nemesolida de 12 em 12. Que é o anti-inflamatório. Você é médico, né? Eu pergunto para o Guilherme. Não posso receitar. De 12 em 12. O Guilherme sabe. Ô, Guilhermão. Toma do chuva aí. Gelado está impedido. O gelado também não pode. Bem, já tirei as amígdalas, né? Mas tomei muito nemesolida na minha vida. Vocês, nesse momento, estão prestando um serviço à população. Não é, porque não é automedicação. Para não inflamar. Infeccionou, é azitromicina. São cinco comprimidos, um por dia. E não pode parar de tomar. Mas aí, por exemplo, é antibiótico. Eles têm que ter receita. Para ter receita, vai no médico. Vai no médico, pomba. Mas ele está com a mulher. Está lá com a namorada, a esposa. Sei lá, eu cuidando dele. E gelado não pode. Gelado, gelado. Não, até pode, sabia? Será que? Ah, pode. Será que é a minha avó que falava? A avó estava equivocada. A temperatura não diz. Manga com leite também. Pode. Não engravida, não. Você menos ainda. Vem aqui o time do Cianote. Juninho devolveu bem. Falta no Juninho. E amarelo para o Andrei. Amarelo agora nesse ataque do Cianote. Vai ter a chance de tentar mandar a bola com 40 lá dentro. Dá uma olhada aí no passe e a falta do Andrei no Juninho. Amarelinho para ele. É, então. E um abraço para o Martins Neto. O repórter predileto lá do Cianote. Sabe tudo, tá? Está de olho. Martinsão. Está de olho. E também está com o coração magoado. Coração chateado com a campanha que fez o Cianote. Chegou a liderar o Campeonato Paranaense jogando bem. Você entendeu? Está aí o Pedro Morisco. Não vence desde 11 de fevereiro. Era o fim de semana do Carnaval, né? Pois é. Ganhou de 3 a 2 do Azulis. Todo Carnaval tem seu fim. Falta para o Cianote. Samuel está por ali. Também o Lucas Lourenço. Levantamento. Ela foi direto, hein? Direto para fora. Tiro de meta para o Curitiba. 41 minutos. Coxa na semifinal, Moriente. Era o esperado. Fez dois gols. Imprimiu um ritmo muito interessante no começo do segundo tempo. As trocas, é claro, né? As modificações, elas tornam o jogo até um pouco mais difícil para o Coxa. Porque até o jogador entrar, no ritmo da partida, vai um tempo. Mas é bom dar minutagem para essa rapaziada do banco. Seba Gomes, mais uma vez, uma partida impecável. E o Guto fez o que tinha que ter sido feito. Ele matou a equipe do Cianote com 10 minutos de jogo no segundo tempo. E agora cadencia. Acabei de escutar ele falando. Descansa. Descansa com a bola no pé. É, não precisa correr mais tanto, né? É isso aí. Vem a semifinal. Ligadinhos com a gente o Léo Portes e o Guilherme Maneira, que vão estar num pós-jogo no Podcast Sul depois, hein? Desce ali o David da hora, meteu o cruzamento. Chega para tirar o Rafael. Escanteio para o Curitiba. Napô. Guilherme Maneira. Erramos na previsão do público. 14.638 pagantes para 16.788. No total, uma renda de 347.510 reais. Portanto, aí 16 mil o público total no Couto Pereira. Descanteio para o Coxa, 43 minutos levantamento. Bola segue por ali, Andrei na disputa. Seba. De voleio para o gol. Defesaça do tipo. Insiste o Coxa. Nathanael chegou, levantou. Maurício. A bola passa. Vai ficando com o Juninho. Se a Nath desperdiça o contra-ataque gelado, está com ela. Seba Gomes. Tocou. Vem por baixo. Ronier. Rasga lá de trás para tirar o Rafael. 43. Se levaria o jogo até quando, hein, Morientes? Ah, acabou. 45 já pode acabar. Aí o Guilherme já corre atrás dos jogadores ali para fazer entrevista. Não tem mais o que jogar, né, gente? É uma partida que o Coritiba, é claro, protocolar, enfim. Já entrou sabendo que estava classificado. Vem de novo o time do Coxa. Andrei. Gesticula lá o Jean Gabriel. Está querendo o gol dele, o menino. Andrei. 43% de bola parada. Sem jogar, sem movimento. Números do nosso Leandro Lacardo. Ah, ele é fera, né? 57% de bola rolando. Uma partida em que o Coritiba administrou, fez o que tinha que ter sido feito, venceu. E vou te falar, hein, vai grandão para a semifinal. É, Maringal ou Cascavel na vida do Coritiba. Vem aqui de novo o Azaf. Gira, são três para cima dele. Ela sai em tiro de meta. O Coritiba é favorito contra, olha aí que belo lance, né? Foi o da hora, né? É favorito contra Maringá ou Cascavel, independente de quem chegar? É favorito. Na minha opinião, pelo que tem feito as contratações pontuais, principalmente o Leandro, né? Aí, ó, o árbitro que nos atendeu. Fim de jogo no Couto Pereira. Coxa classificado, 2 a 0 para cima do Cianorte. 6 a 0 no placar total. Você que esteve com a gente aqui na N-Sports, muito obrigado. A gente vai ouvir ainda um personagem de cada time, já projetando também a próxima fase, né? O que vem pela frente aí, são as semifinais. Ainda hoje conheceremos um lado, o outro só na segunda-feira. Daqui a pouquinho tem ao vivo aqui na N-Sports Maringá e Cascavel. Alta 1 a 0 Cascavel na soma dos jogos. Amanhã, Atlético e Londrina. Se o jogo não tem a transmissão da N-Sports. E na segunda-feira, você vai acompanhar ao vivo o Operário Iazures. O jogo do Atlético amanhã passa após o apito final no nosso canal, na Claro e na Escanal. Eu vou comentar, o Jacinho narra. Vai ser um jogo interessante de fazer também. Totalmente diferente desse, né? Que a gente fez agora, por exemplo, já tinha a classificação encaminhada do Curitiba. O Atlético vai ter que jogar muita bola para passar pelo Londrina. Está montando ali, viu? Está montando o banner. Você sabia que o Guilherme é o 79? Olha o coletinho dele ali, olha. Já, já vamos às entrevistas. Fim de jogo. Vitória do Curitiba 2 a 0. Bandeira é legal, é um negócio legal, né? Você já balançou bandeira no estádio assim? Ah, eu já balancei. É pesado, hein, cara? É pesado. Você tem o Sanda Ju. E tem a questão também daquela bandeira que vai subindo, que você fica embaixo? Sim. Isso é legal demais, cara. Você levar criança num momento desse aí, a criança nunca mais esquece. É, aí que vira a torcedora. Vira, começa a gostar, né? Dessa situação. Ô, Robson, agradecendo a torcida, fazendo carinho aí também pro torcedor. Aplausos do torcedor do Curitiba. Fim de jogo. Olha aí, até ele aplaudindo. Fim de jogo é assim que o Guilherme Moreira tiver condições, vai pedir passagem pra trazer um entrevistado de cada lado pra gente aqui na N-Sports. Olha o vovôzinho. Um dos mascotes mais simpáticos do Brasil. Fala, Gui. Antes, entrando no assunto bandeira, as bandeiras, os materiais das bandeiras hoje estão bem mais leves, viu? Então não é tão pesado igual na nossa época, né? Não entregando a nossa idade também. Estou aqui com o Lucas Ronier, atacante do Curitiba. Lucas, primeiro gol como profissional, com a camisa do Coxa. O que você sentiu ali naquele momento? E mais uma classificação agora na semifinal do Campeonato Paranaense. Primeiramente, boa tarde. É, cara, um sentimento descritivo. É um sentimento de todo o trabalho, desde o começo, ser bem compensado. E esse sentimento é muito bom, ainda mais aqui em casa, no Couto, que é minha casa, desde os nove anos, e é maravilhoso. É, agora projetando já a semifinal, ainda não tem o adversário definido, vai ser daqui a pouquinho, né, entre Cascavel e Maringá. O que você pode falar um pouquinho desses dois times e também já pensando na classificação geral, né? Hoje o Coxa passa do Atlético e se o Atlético tropeçar já vira o primeiro colocado geral e pode, quem sabe, decidir no futuro a final aqui no Ponto Pereira. Sim, sim, são dois grandes times, mas a gente vai trabalhar o decorrer da semana para fazer uns ajustes e, se Deus quiser, a gente vai sair classificado para a final. Valeu! Isso aí, Lucas Ronier, já vou pegar aqui o Tchepo, goleiro do Cianorte. Tchepo, uma desclassificação com uma grande desvantagem, né, no agregado 6x0, mas queria que você avaliasse a campanha do Cianorte e do Paranense, já pensando também no Campeonato Brasileiro, você fica no Cianorte, o objetivo é subir mesmo, o que vocês estão pensando? Cara, boa tarde, a gente sabia que era um jogo difícil, né, acho que o jogo foi definido lá em Cianorte mesmo, depois dos 4x0 a gente veio para cá e sabia que ia ser muito difícil e a equipe do Curitiba é muito bem qualificada, nem se fala a qualidade dos jogadores que eles têm, né, mas a gente deixou muito a desejar lá, então a gente tem que ver o que errou, o professor agora vai ter um bom tempo para nós, preparação para a Série D agora, né, então o objetivo nosso é subir, então vamos ter esse tempo aí para trabalhar para se Deus quiser fazer uma boa Série D. Esse foi o Tchepo, Napo, volto com você. Valeu, e a gente vai ver os números deste jogo, desta vitória do Curitiba, 2x0 para cima do Cianorte, jogo que confirmou a vaga do Coxa na semifinal do Paranaense. Giovani Tchepo, hein, consciente, falando a verdade, né, que o Cianorte veio apenas para cumprir tabela, 40% posse de bola do Cianorte e o Coxa teve 60%, reflete muito bem o jogo, finalizações aí 15x5, chutes a gol 5 do Curitiba, 1 só do Cianorte, 10 faltas do Leão e 9 do Coxa, desarmes também, o Curitiba desarmou mais no segundo tempo, já havia desarmado mais no primeiro e 5 escanteios, apenas 1 do Cianorte, hein. Geralmente a gente não fala muito escanteio, mas por essa margem dá para explicar, o Cianorte não chegava muito no ataque, né, e quando não chega no ataque não leva perigo, e quando você não leva perigo você sofre, e sofreu, ó, gol do Leandro Damião, falta muito bem batida pelo Matheus, fez o arco certinho, o Damião comemorando com o seu bigode, para a torcida coxa branca e atacando a bola, né, furando essa defesa, infiltrando, o Rafael até subiu junto com ele, mas subiu até de forma errada, de costas, né, o Damião é claro que ia ganhar, o Thiapo ameaçou ir no canto, ele cabeceia, já sabendo onde vai colocar essa bola, muito inteligente o Damião, jogador que tem muito a oferecer para esse Curitiba, principalmente em uma Série B de Campeonato Brasileiro tão difícil, jogador que pode contribuir tanto em campo quanto fora, né, com a liderança, enfim, com as suas características, e pode jogar sim, ao lado do Robson, já tem jogado e bem, o Robson caindo pela direita, e esse cruzamento também perfeito, ó, como que fura também o sistema defensivo, o Rony fazendo seu primeiro gol, emocionado, falando com o Guilherme depois, ó, comemorando com o torcedor, menino que, pela Copa São Paulo que fez, acredito que até mereça uma chance entre os titulares, porque é muito bom de bola, você vê o tamanho dele não é tão grande, consegue, com o movimento, com, ó, pediu a bola, recebeu o movimento do corpo, ele consegue ludibriar o lateral esquerdo, consegue cabecear muito bem, também com esse, esse fundamento que é interessante, ó, com o olho aberto ele já sabe onde vai colocar, e o tipo não teve chance nenhuma, apenas foi pro fundo do gol, pra pegar a bola e tentar fazer com que o Cianorte tivesse o gol de honra, e não teve, né, pô? E o Campeonato Paranaense vai seguindo, o Curitiba já é semifinalista, aguarda agora, pelo próximo adversário, a gente vai pôr na tela, o chaveamento da competição. Atlético e Londrina jogam em Curitiba amanhã, o empate classifica o Tubarão, o Atlético precisa ganhar por mais de um gol de diferença, do contrário, pênaltis, Operário e Azures empataram, jogam na segunda-feira, aí estará uma semifinal. Do outro lado, Curitiba avançou, ganhou as duas do Cianorte, espera por Maringal, Cascavel, a bola vai rolar daqui a pouquinho, a Serpente tem vantagem, 1x0, e a Inesportes vai transmitir esse jogo, Morientes. Quais serão as semifinais, Rafael Morientes? E o torcedor do Curitiba vai acompanhar esse jogo, porque não é bobo, né, vai estar sempre ligado, Curitiba, você vai dar a sua opinião também? Não, vou esperar a próxima. Então eu vou ficar quieto também. Fim de transmissão, valeu, Mônica. Valeu, um abraço, é meu prazer. Obrigado também ao Guilherme Moreira, toda a equipe Inesportes, e a você que assistiu com a gente, Inesportes, apaixonados por torcer.